Música Mulheres no cárcere em Santa Catarina, onde estão seus filhos? Este será o tema de uma audiência pública nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. Proposto pelas deputadas Ada de Lucca e Marlene Fengler, o evento faz parte de um projeto executado pela Clínica e pelo Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos com o apoio do Fundo Brasil. A ideia é discutir as condições de saúde materno-infantil nas prisões de Santa Catarina e sensibilizar a sociedade e o judiciário sobre a substituição da prisão provisória por domiciliar para presas grávidas ou mães com filhos de até 12 anos de idade. Além de debater os efeitos do habeas corpus coletivo, a audiência vai tratar da lei que prevê progressão de regime após o cumprimento da pena. A audiência está marcada para as seis horas da tarde no plenarinho da Assembleia Legislativa.